Olha onde a gente tá, sim, estamos no Outlet, começando mais um vídeo, salve minha gente, vamos que vamos, mais um vídeo do mano Denis Tartano e hoje eu vou mostrar pra vocês a loja da Nike no Outlet aqui de Napa, sempre varia tá, vocês podem ver, toda a galera que posta vídeo aí em Outlet, cada um tem algumas peças de roupas diferentes, alguns tênis diferentes, cada cidade muda alguma coisinha, creio que na internet não tem essa loja da Nike ainda aqui em Napa no YouTube, pelo menos pra brasileiro, né, então vamos cair pra dentro e ver qual que é. Ó, aqui ó a parte feminina, ó, R$24,99, essas blusinhas aqui, não é tão barata, tá, não é tão barata, nos Outlet é barata, claro, comparando com o Brasil é barata, mas se você compara com a Ross, que aquela loja do, postei uns dois vídeos atrás aí, aquela loja é muito mais barata do que aqui, só que aqui você vai ver uma variedade melhor, né, lá, se você viu alguma coisa e não comprou, talvez na outra semana não tenha, aqui com certeza vai ter uma variedade, muito top, tem algumas promoções pra lá também, ó, isso aqui é a parte feminina, tem bastante aí mulher que acompanha o canal, eu vejo todos os comentários aí, tudo, muito obrigado, tá, e agora vamos pro vídeo, vou mostrar os preços. Isso aqui, ó, tá 50% off, tá, 50% off, mas é para garotos, né, era pra criança. A maioria das lojas são divididas em três partes, mulheres, homens e crianças. Olha, aqui 30%, como é que funciona? O que é 14,99, você vai pagar 10,49, o que é 33,99, você vai pagar 23,79 e assim vai, tá? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, por exemplo, essa blusa aqui de criança, 21,97, você vai aqui, ó, 22, né, cara, não tem 21,97, você vai pagar 16, entendeu? E assim, aqui, ó, é de criança, você que tem curiosidade, né, que tem filhos e acompanha o meu canal, tem umas roupas muito top, ó, muito top mesmo, e já, já, ó, essa câmera aqui ficou melhor, calças, bermudas, ó, tudo pra yoga, nossa, eu nem sabia que tinha roupa pra yoga, vamos ver, esse tênis aqui, ó, tá caro lá no Brasil, hein, vamos ver quanto tá aqui, 119 dólares, Nike React, tem mais pra lá, tá, mas eu já chego nos tênis, primeiro vamos nas camisetas, essas camisetas aqui, ó, vamos ver quanto tá, esse tecido aqui é aquele meio de futebol, sabe, vamos ver, 24,99, e você vê que aqui, ninguém fica, não tem nenhum vendedor aqui na sua bota, pedindo se você precisa de alguma coisa ou algo do tipo, você fica dando seu rolê tranquilo, todas as lojas são aqui, no Brasil é chato pra caramba, desculpa os vendedores aí, eu sei que tem uns que me acompanham, mas, pô, ficar lá na bota, sei que eles tem que vender, é outra atmosfera, outra coisa, né, mas, aqui ninguém fica perguntando nada, ó, essas bermudas aqui de corrida, essa mala da Nike eu comprei uma igualzinha na Ross, mano, eu uso pra ir pra academia, vamos ver quanto tá o preço, se tiver, acho que a mala não vai ter, mano, aqui, vamos ver se tem pra lá, pra lá tem umas malas, ó, Jordan, nossa, tem umas Jordan ali, pesada, blusas, ó, vamos ver os preços, 85, viu, não é, por 59, de 85, tão vendo aqui, por 59, 99, tem uns bonazinhos, eu não curto muito esses bonazinhos, não, ó, just do it, esses moletons são pesados, hein, vamos ver quanto tá, esse aqui é diferente desse, esse tem a toca, né, vamos ver, 44,99, ó, bem da hora, bermuda, essa bermuda aí os MCs tão usando bastante no Brasil, não tão não? ó, 24,99, sempre que você vê a galera, caraca, olha essa blusa, vou mostrar pra vocês, sempre que você vê, vocês acompanham mais pessoas aí, que mostram vídeo nos Estados Unidos, mas sempre presta atenção se essa pessoa tá mostrando o preço, porque tem muita gente que não, não mostra o preço e fala que é mais barato do que é, tá, então presta atenção nisso, tem muita gente fazendo isso, claro, eu acompanho alguns canais, né, pra eu me basear em conteúdo legal, né, ver quão diferente tá o meu conteúdo de outras pessoas, que eu foco na exclusividade, né, eu foco em mostrar sempre as coisas de um modo diferente aí, como ninguém mostra, e é isso, vamos pras roupas da Jordan, caraca, olha esse moletom da Jordan, que pesado, que pesado, 49 dólares, mano, esse aqui é louco, hein, esse aqui é louco, ó, Jordan também, caraca, deve tá o mesmo preço, vamos ver, 39,99, ó, mano, Jordan tão vindo daquele jeito, camisetas, vamos ver aqui, lembrando, gente, eu moro em São Paulo, né, ali na zona norte, então mês que vem, em agosto, eu tô indo pro Brasil, e já já acompanha meu Instagram, se você quiser fazer alguma encomenda que eu leve pra você, claro, eu vou pedir uma taxinha, óbvio, porque eu não vou estar trabalhando, né, eu vou ficar lá no Brasil, eu não vou trabalhar, vou pagar aluguel, as contas vão ficar aqui, né, então eu tenho que fazer algum dinheirinho de alguma forma, né, então eu vou levar algumas roupas pra lá, se você gosta de alguma coisa aí, me manda mensagem lá no Instagram, mundo__denny, e a gente conversa, como é que pode ser, quanto que eu posso fazer pra você, beleza? Então, vamos continuar aqui com as roupas, se você precisar de algo, me manda mensagem lá no Instagram, e também, ó, 69 dólares, e também no Telegram, acompanha meu Telegram, eu deixo sempre o link na descrição, é mais o meu dia-a-dia ali, mais dicas pra quem quer realmente vir pros Estados Unidos. Eu tô tirando a máscara e colocando que eu já fui vacinado, tá, gente? Então, tô mais tranquilo, parece que dia 15, ó, 49, 39,99, bem da hora esse moletom, Então, eu já fui vacinado, por isso que eu tô, às vezes eu tiro e coloco a máscara, tá? Ó, aquela bolsa que eu te falei, que eu mostrei ali, ó, no manequim, 24,99, foi esse preço que eu paguei na Rossi, parece que essa é um pouquinho só diferente, o tecido, depois eu mostro pra vocês a minha mala. Ó, as camisetas da Nike, as promoções, ó, estão tudo mais aqui, ó, 30% off, você vê, né, aqui são mais as, os outlates mesmo, as coisas mais, sei lá, outlates significa fora de moda, né, então, né, que ficou pra trás, por isso que eles vendem mais barato, que não venderam antes, e, geralmente, aquelas do meio ali, que são as mais baratas. Essas daqui, que são um preço bom também, 30% off, você consegue arrumar uns descontos, mas, deixa eu dar um zoom aqui, ó, a camisetinha é bonita, mas vocês viram, né? Parei as camisetas, tudo de 20, 25 dólares aí, ó, agora vamos ver os tênis de basquete, ó, os tênis do LeBron James, olha, tá louco, mano, galera que gosta de tênis aí, ficar me cobrando, ó, aqui não tem tênis da Jordan, tá? Então, só Nike mesmo, ó, Curry, é um cara jogador top também aqui, 45 dólares, isso aqui 45, não é o Air, uma vez eu postei e me falaram, não, isso aqui é diferente, não é o Air, o Air é mais caro, tá? Isso aqui é uma versão mais de boa, mas, pô, 45 dólares, pô, vale a pena, né? Ó, Nikezão, 109 dólares, esse aqui tá na moda aqui, eu vejo uma galera com ele, 109 dólares, only available nike.com, só no, só available na Nike, olha, que da hora, tem mais de basquete pra cá, tem mais roupas, ó, 40, 14, 40, as ideias, 14,97, 14,97 também, essas provavelmente são 14,97 também. Essas que tem etiqueta aqui, ó, esse é o preço final, tá? Os preços que estão nessa etiqueta maior, começa a 35, não estão com desconto, então você vê a etiqueta aqui, que essa etiqueta, o desconto tá no preço da etiqueta. Olha, 100 dólares o boot da Nike, irado, você curte algum tênis aí? Nossa, olha esse, tem um leão atrás aí, em alto relevo, ó, caralho, pesadíssimo. Então, se você gostar de algum, esse é o mesmo, só que é outra cor, branco, olha, eu curto pra caramba esse detalhe aqui do leão, ó, de basquete. Então, se você curtiu algum aí, manda mensagem lá no meu Instagram, o underline dele, beleza? Olha aí, ó, o tizão da Nike, outro, chuteira ali, ó, chuteiras aqui também, ó, Phantom, nossa, aquela é a mais top, viu? Não há aquelas réplicas não, quando eu jogava a bola eu gostava dessa aqui, hein? Quanto? 100, 200 dólares, ó, mas é a Phantom, que chuteira louca. Então, olha isso, aqui, esses que ficam na lateral, esses tênis aqui, ó, tem um preço melhor ainda do que aqueles que estão na prateleira. Olha, roxinho, pá, tem esse aqui, que é mais social. Mano, vários buti louco, ó, 75, você vê que os preços aqui, ó, desse lado são melhores que os que estão na prateleira. Vamos pra lá, que tem mais pra lá. Vou filmar os mais da hora, assim, que eu achar, porque quem me acompanha tem um gosto parecido comigo, ó, então eu vou filmar os que eu acho mais legal aqui, porque tem uns, ó, tipo esse, assim, eu não acho tão legal, não, acho bem simplão, assim, sei lá. Depois, vocês mandam mensagem aí, que vocês acham. Olha esse. Caraca, 65 dólares, mano. O solado, macio, hein? Não é daqueles duros, não. Bem macio. Tem esse também, ó, solado, parece uma bolinha de golfo, aqueles furinhos, bem confortável, ó. Caraca, coloridão aqui, 39 dólares no preço. Mais do React aqui, ó, esse está, está na moda aqui, o React. Está 99 dólares, pra você que me pergunta sempre, ó, os React aqui, os tênis novos ficam tudo nessa parte aqui, né, nas prateleiras. Ali nas laterais são aqueles mais antigos mesmo, mas você vai acabar pagando um preço melhor, ó, esses são femininos, ó, pra mulherada. Que za, mulherada. Dá um salve aí, comentário, Instagram, dá aquele salve que a gente faz acontecer. Outubro aí, dia 3 de outubro, 4 de outubro também no Brasil. Ó, mais tênis aqui naquela lateral. Só que, ó, 10 e meio, 10, 40, tá? 10 significa 40, o 9, 39, o 8, 38 e assim vai. Essa é a numeração, né, dos Estados Unidos. Olha, que da hora, velho. Olha esse branco. Vamos ver se é esse aqui. Não, não é não. Caraca, mas tem várias. Ó, mais tênis aqui, ó. Tô mostrando detalhe por detalhe pra você não falar que eu passei rápido pelas coisas, hein. Feminino e masculino pra não ter briga, ó. 39 dólar. Tem uns preços aqui muito bons. Vamos ver uns de mulher ali pra aquele lado. Olha esse aqui, mulherada. Caraca, o React feminino. Que top, velho. É igual aquele ali, só que aquele é o modelo masculino, tá? Esse aqui é o feminino. Mas, pô, eu usaria esse aqui tranquilo. Se fosse meu tamanho, eu não tenho essas paradas, não. Ó. Aqui. Caraca. Tem uns pisantes enjoados pra mulherada aqui também, hein. Ó, 99 dólar. Porra. Tem uns tênis muito loucos, velho. Claro, né? Nike é Nike. Minha favorita. Prefiro Nike do que Adidas. Ó. 99 também. Esse aqui é aquele ar, né? Só boot louco, velho. Caraca. Olha. Pra quem gosta dessas cores aqui. Lindo demais. Olha. Confortável. Tem um desse, só que é masculino. E uso pra ir treinar. Aqui de criança, ó. Pra você que tem bebezinho. 39 dólares. É caro, né? Eu acho que não compensa. Porque, como um tênis caro assim, depois de um mês a criança já perdeu. Então, é osso. Mas tem que comprar, né? Não pode deixar o filho descalço. Ó. Mais Nike. Isso aqui é de criança, né? Essa parte aqui é de criança, ó. Cinco anos de idade, ó. Cinco W. Cinco Y aqui. Cara, W é foda. Tem esse nome no meu... Tem essa letra no meu nome e confundi. Pode ser aconagem, né? Mas é isso. Five W. Significa cinco anos, né? Ó. Mas Nike aqui não acaba, ó. Isso aqui não acaba. Então, dá uma olhada aí nos modelos. Se curtiu algum, você me fala. Olha. Vermuda. Tem de tudo. Tem até óculos, ó. Ah, não. Óculos da Nike? Vamos lá ver. Vamos lá ver aqui. Até eu fiquei curioso, né? Óculos da Nike. Quanto será que custa? Olha. Olha. Olha que legal, mano. Não pode relar, né, mano? Senão os caras tem que brincar. Vamos ver o preço, né? Pô, não tá o preço aqui. Deixa eu gastar um momento. 25% adicional. Mas não deve ser muito caro, né? Esses zapos. Eu acho que uns 20, 30 dólares por desconto. Ó o nosso, ó. Salve. Então, olha, velho. Muito louco. Camiseta, roupa de corrida, mano. Nike é Nike, né? Nike é Nike. Não tem jeito. Então, saímos aqui, ó. Tem mais loja pra lá. Muito mais lojas, ó. Mas eu vou ficar por aqui hoje. Vou gravar mais vídeos, mas vou postar em dias diferentes. Não hoje, né? Isso aqui é o meu terceiro, quarto vídeo, então, de hoje. Então, tamo dando um trampo. E, como sempre, né? Preciso da ajuda de vocês. Difícil, acho um parceiro aí com mais seguidor que quer, né? Disponibilizar o espaço pra gente gravar junto. Mas eu tenho vocês aí, eu tenho tudo. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês aí compartilhando o vídeo. Além de deixar a sua mensagem, né? Deixar o seu comentário e a sua curtida. Peço muito que você compartilhe também com seus amigos. Fala, mano, olha esse louco aqui dos Estados Unidos. Olha o que ele filma. Ele filma o que ninguém filma. E é isso. Vocês sabem, a gente tenta ser o mais exclusivo possível. E é isso. O vídeo de hoje se acaba agora. Tamo junto. Beijo no coração de todos. E é nóis. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL